DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão É mais uma do homem, é J.C. no beat É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o lança, quem não pra fora não tanto É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o lança, quem não pra fora não tanto É um lança, olha o lança, olha o lança, arrasta pra cima Porque pro lado é só calcinho Que não pra fora não tanto Que não pra fora não tanto Que não pra fora não tanto Tu estás, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estás, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora do estás, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa Já tô alucinada, olhei para você Quero te dar prazer Quero te dar prazer Patrocino o lança que eu sento pra você Patrocino o lança que eu sento pra você Patrocino o lança pra mim é JDC Pra mim é JDC DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É mais uma do homem É J-C-N-O-P-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- E não pra fora não transa E não pra fora não transa